Pela 11ª vez seguida, o Banco Central elevou a taxa básica de juros. O aumento foi de meio ponto percentual, como o banco já havia sinalizado. A partir de amanhã, a Selic vale 13,25% ao ano. É a taxa mais alta desde o início de 2017. No comunicado, o COPOM, Comitê de Política Monetária, informou que na próxima reunião, em agosto, poderá dar novo aumento, igual ou menor do que o de hoje. Nos Estados Unidos, o Banco Central acelerou o aperto monetário e subiu os juros em 0,75 ponto percentual. Foi o ajuste mais forte desde 1994 e visa combater a maior inflação em mais de quatro décadas. Eles passam para o intervalo de 1,5% a 1,75% ao ano. O banco também indicou que vai manter o ritmo mais acelerado das elevações das taxas daqui para frente. A expectativa de uma alta maior para os juros americanos provocou turbulência no mercado financeiro mundial nos últimos dias.